Concordam que é um mundo cheio de oportunidades? A inovação é a chave para se destacar? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos apresentar 20 ideias inovadoras e com grande potencial para revolucionar diversos setores. Inclusive, algumas dessas ideias já estão sendo bastante usadas mundo afora e até mesmo no Brasil. Ficou interessado? Então fique ligado e vamos para o vídeo. A ideia número 1 são as experiências virtuais de fitness. Traga treinos para o conforto de sua casa com experiências fitness que incluem treinadores interativos e tecnologia imersiva que acompanham o seu progresso. Explore parcerias estratégicas com treinadores renomados e desenvolvedores de tecnologia para criar um diferencial competitivo e entregar experiências virtuais de fitness de alta qualidade. Invista na promoção online e aplicativos móveis para atingir um público global, capitalizando assim a crescente demanda por soluções de fitness inovadores e convenientes. E a ideia número 2 é a análise personalizada de cuidados com a pele. Utilizando algoritmos avançados, analise sua composição de pele única e receba recomendações de produtos personalizados para alcançar um brilho saudável. Estabeleça parcerias com dermatologistas e marcas de cuidados com a pele para garantir recomendações precisas e produtos de alta qualidade, agregando credibilidade ao seu serviço de análise personalizada. Explore estratégias de marketing digital como influenciadores de beleza e anúncios segmentados nas redes sociais para alcançar um público amplo e consciente da importância da individualização dos cuidados com a pele. A ideia número 3 são os serviços de entrega por drones. Esse aqui não é mais novidade para ninguém, né pessoal? Diga adeus ao trânsito e abrace o futuro das entregas com serviços de entrega por drone. A quarta ideia são soluções de agricultura urbana. Transforma espaços urbanos não utilizados em florescentes fazendas utilizando jardins verticais e hidroponia para crescer produtos frescos localmente. Aprendizagem interativa com aplicativos. Torne a aprendizagem envolvente e imersiva por meio de aplicativos de aprendizagem interativas que utilizam realidade aumentada e gamificação. A sexta ideia são os estilistas de inteligência artificial pessoal. Pessoal com essa ideia dá para resolver dilemas de moda com estilistas pessoais alimentados por inteligência artificial. Criando roupas personalizadas com base em suas preferências e tipo de corpo. Um exemplo de aplicativo que oferece algo semelhante é o Cheatfix, que utiliza inteligência artificial para sugerir roupas personalizadas com base em resposta a um questionário de estilo e preferências de moda do cliente. A sétima ideia é a automação residencial inteligente para idosos. Pessoal dá para capacitar idosos a viverem de forma independente com sistemas ativados por voz e sensores que ajudam a gerenciar tarefas diárias, monitorar sinais vitais de saúde e fornecer auxílio em casos de emergência, aumentando assim a segurança e a tranquilidade. Você pode fazer parceria com profissionais de saúde e instituições de cuidados para criar soluções personalizadas que atendam a necessidade única dos idosos, promovendo uma abordagem centrada no paciente. Implemente análises de dados avançadas para detectar padrões de saúde e bem-estar, permitindo intervenções proativas e melhor acompanhamento médico, criando assim um ecossistema de assistência completo. Oitava ideia é soluções de embalagens sustentáveis. Enfrente a crise do plástico com soluções de embalagens ecológicas que oferecem alternativas amigáveis ao meio ambiente. E a nona ideia são os planos de nutrição personalizados. Ajude pessoas a assumir o controle da sua saúde com planos de nutrição personalizados que utilizam algoritmos avançados e análise de DNA para oferecer recomendações de refeições sob medida, apoiando metas individuais de saúde. Pessoal, vocês estão gostando das ideias? Então não se esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações, pois assim você não perde nenhum vídeo novo que postamos aqui. Temos vídeos toda semana, com dicas incríveis de empreendedorismo. Quem sabe uma delas pode ser o que estava faltando para você começar o seu próprio negócio e dar uma vira-volta na sua vida. Contamos com seu apoio. E a décima ideia é experiências de viagens em realidade virtual. Viaje pelo mundo sem sair de casa com experiências de viagens em realidade virtual que permitam explorar destinos incríveis e mergulhar em novas culturas tornando viagens acessíveis a todos. Para empreender nessa área é necessário investir em equipamentos de realidade virtual e conteúdo imersivo e de alta qualidade. Colaborações com empresas de turismo e destinos turísticos podem expandir suas ofertas. A décima primeira ideia é aprendizagem de idiomas com inteligência artificial. Supere as barreiras linguísticas com plataformas de aprendizagem de idiomas alimentadas por inteligência artificial. Colaborei com professores de idiomas experientes para desenvolver conteúdo de alta qualidade e oferecer suporte personalizado aos alunos, combinando a tecnologia com a expertise humana. Quando possível, expanda para mercados internacionais, adaptando seu software para vários idiomas e culturas, permitindo que pessoas ao redor do mundo acessem uma educação a idiomas mais eficaz e personalizada. E a décima segunda ideia é o suporte técnico sob demanda. Diga adeus a frustrações tecnológicas com suporte técnico sob demanda, onde técnicos remotos oferecem assistência instantânea para solucionar problemas e garantir a experiência digital. Serviços personalizados de Pet Care Mime seus animais de estimação com serviços personalizados que incluem dietas especializadas e programas de exercício sob medida para promover sua saúde e bem-estar. Os serviços personalizados de Pet Care utilizam tecnologias de monitoramento de saúde animal e aplicativos como o Pet Desk para criar planos e cuidados personalizados para animais de estimação. Esses aplicativos auxiliam na gestão de dietas e programas de exercício, bem como no acompanhamento dos estados da saúde dos animais. Décima quarta ideia, produtos de limpeza ecológicos. Abrace a sustentabilidade em sua rotina de limpeza com produtos de limpeza ecológicos. Busque fontes de ingredientes naturais sustentáveis para a fabricação de produtos ecológicos, destacando-se pela transparência em relação às suas práticas ambientais. Colabore com organizações de proteção ambiental e promove a educação sobre práticas de limpeza ecológicas, construindo uma marca comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. E a décima quinta ideia são os consultores financeiros com inteligência artificial. Tome decisões financeiras mais inteligentes, com a ajuda de consultores financeiros capacitados por inteligência artificial. Décima sexta ideia são os aplicativos móveis de segurança pessoal. Aumente sua segurança pessoal com aplicativos móveis projetados para situações de emergência. Décima sétima ideia é serviços de impressão 3D. Desbloqueia o mundo de possibilidades ilimitadas pessoal, com serviços de impressão 3D. Décima oitava ideia é monitoramento remoto de inteligência para assistência médica. Assistência médica se transforma como monitoramento remoto de integridade. Para empreender nessa área é essencial desenvolver hardware e software de monitoramento de saúde confiável e seguro, bem como colaborar com profissionais de saúde para garantir a precisão das medições. Além disso, seguir as regulamentações de privacidade e segurança de dados é fundamental. Investir em parcerias com instituições de saúde e seguradoras pode ser uma estratégia para o sucesso. Décima nona ideia é sistemas inteligentes de gestão de energia. Pessoal, esses sistemas monitoram o consumo de energia otimizando o seu uso e sugerem medidas de economia, reduzindo custos e promovendo o ambiente mais verde, entendeu? Desenvolva soluções de integração com fonte de energia renovável, como painéis solares e dovinas eólicas, para fornecer uma abordagem completa para a gestão de energia sustentável. Ofereça serviços de consultoria personalizada para empresas residenciais, auxiliando na implementação de práticas eficientes de consumo de energia e redução de pegada de carbono. E a vigésima ideia é a assistência pessoal com inteligência artificial. Com isso, o futuro é da produtividade com assistência pessoal alimentada por inteligência artificial, que promete facilidade e abundância em sua vida. Para empreender nessa área, é crucial entender e implementar algoritmos de inteligência artificial para criar assistentes pessoais eficazes. Desenvolver um aplicativo personalizado com foco na eficiência e na facilidade de uso pode ser uma estratégia promissora, pessoal. Então é isso, pessoal. Neste vídeo apresentamos 20 ideias inovadoras e com grande potencial para revolucionar diversos setores. Esperamos que tenham gostado e encontrado inspiração em alguma dessas ideias. Se gostaram do conteúdo, deixe que compartilhe nos comentários qual ideia mais chamou sua atenção. Aí não se esqueça de dar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo empreendedor. Juntos podemos transformar o mundo dos negócios. Eu sou Rony Gibeiro, desejo sucesso em seus empreendimentos. Até o próximo vídeo e valeu!